Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já sou. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando essa dor passar, quem sabe ser é livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra brinhar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, que quando já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finge o que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Deixo tudo, enfim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Eu pertenço ao vento, vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas só quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando essa dor passar, quem sabe ser é livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra brinhar, fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finge o que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim e você. Dentro de mim e você. E você, você quer aprender a tocar teclado? Na sua casa, você quer saber como? Entre no link aqui embaixo e informe-se. Eu sei. Foi o amor que fez você me amar. Eu sei. Que esse amor vai fazer você voltar. E espero. Que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. E nos tempos te soprar. Amor de mim e saber que ainda existo. Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Pra saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te sobrar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Dor, sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adorbeceu Tu gravidei, meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças para lutar Pois minha vida este eu dei para você Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está marcado De tantas noites que não consegui dormir De tantas noites que não consegui dormir Que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças para lutar Pois minha vida este eu dei para você Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Pilhados de solidão É o fim Nessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Sem nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim É o fim Nessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Vem se voltar pra um vagabundo Hoje tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descamenta essa solidão Perdido sem roubo Não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Descante volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descante volta essa solidão Perdido sem roubo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Da sombreza Contigo Saideira da solidão Ai, 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 ai São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que eu amo Me faz tão fria e indiferente as situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até a plateia contra e a favor Apostadores Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos da voz Só mesmo o amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguirmos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Eu vou confessar Eu vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada Sem você Eu vou confessar 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 Resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Gostando o que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo e o chope gelado? O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, pra assistir esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com o partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos arro e fogo Embate com quem não, sem nada em comum, já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça e calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, com o partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos arro e fogo Embate com quem não, sem nada em comum, já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça e acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Meus pensamentos tomam formas eu viagem Vou pra onde Deus quiser Um vídeo eu tenho Que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia A majestade sábia Tô indo agora tomar banho de castelo Quero adentrar nas matas onde eu chace a ver Aqui eu vejo quantas lindas e cheirosas Todas lindas do passado Perfumando por o meu Tô indo agora tomar banho de castelo Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia Esta viagem dentro de mim foi tomada Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido Jamais serei grande Este mundo sou eu Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade sábia Cantando para a majestade sábia Cantando para a majestade sábia, a majestade sábia. Corrindo agora para o lugar de hoje, quero uma rei de ventre e solta pra ver o ar. Em minha volta a sintonia de pardão, cantando para a majestade sábia, a majestade sábia. Nunca mais eu quero ver você, você me enganou. Nunca mais eu quero ver você, seja meu amor. Até hoje eu penso em você, mas penso como um bom. É melhor para mim sofrer, do que o seu amor. O sentimento se acaba quando a gente quer. Um grande amor só se acaba quando o outro vier. Eu vou levar muito tempo pra te esquecer. No meu caminho o amor deve aparecer. Até hoje eu penso em você, mas penso com rancor. É melhor para mim sofrer, do que o seu amor. É melhor para mim sofrer, do que o seu amor. O sentimento se acaba quando a gente quer. Um grande amor só se acaba quando o outro vier. Um grande amor só se acaba quando o outro vier. Eu vou levar muito tempo pra te esquecer. Eu vou levar muito tempo pra te esquecer. Um grande amor só se acaba quando o outro vier. Um grande amor só se acaba quando o outro vier. Eu vou levar muito tempo pra te esquecer O meu caminho ou o amor deve aparecer O sentimento se acaba quando a gente quer Busque pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu próprio coração Por sua causa fico sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida E entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu próprio coração Por sua causa Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida E entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece